O professor Gustavo Lema iniciando a simulação de LED RS. Então, todo mundo fazendo aí o seu devido login. Certo, vamos iniciar aqui do botão aqui, criar, circuitos, aguarda. Marcamos aqui todos os componentes, ponto de partida, pronto ou borde? Fonte de alimentação, vermelho e preto, botões, resistor, e fiozinho aqui na esquerda, na alimentação de 5 volts. Duas etiquetas, RS. Certo, então, para seguir, está ali, 7402. É lá no finalzinho, lógica, porta norma. Então, vai puxar uma unidade aqui, 14 no VCC, 7 no GND, 2 LEDs. Dá essa rotacionada aqui, esse flip aqui. Resistor de 330 ohms. Muda aqui a unidade. Seleciona os dois. Ctrl-C, Ctrl-V. Seleciona os dois. Ctrl-C, Ctrl-V. Pronto, então, vamos colocar aqui a etiqueta do Q e a etiqueta do Q linha, ou Q barrado. Ok. Dúvidas? Então, é isso aqui, o mínimo, antes de fazer as ligações. Duas entradas e as duas saídas. Vamos seguir o que está no mapinha ali do quadro. O R chega no 2. Então, se meu R está aqui, vou ligar no 2. E mudar de cor para facilitar para essa visualização. De novo, botão R, pino 2. Botão S, está ali, pino 6. Então, se o S é aqui, pino 6. Então, as duas entradas, deixar nessa tonalidade aí diferente para facilitar. Próximas ligações. Os jumpers. Então, ali, do 1 vai para o 5. Então, eu posso vir aqui do 1 e fazer esse movimento aqui para facilitar a visualização e trocar aqui para um roxo. Do 1 para o 5. Outro jumper, do 3 para o 4. Então, aqui, 3 para o 4. Agora, só precisa ligar as saídas. Então, a primeira saída ali do Q. Pino 1. Então, aqui, pino 1. Eu venho para cá para o Q. E a outra saída. E a outra saída, saída 4. 1, 2, 3, 4. Vai para o Q'. Vamos testar. 0, 0, 0 não faz nada. 7, liga e mantém. No Q? Reset, desliga e mantém. então o LED em si é isso aqui está operando, vamos fazer uma aplicação agora de poderia ser um motor, mas vamos acionar uma buzina só para deixar mais completo então transistor resistor de 1K aqui na base recebendo o sinal de Q emissor no GND, pinta de preto a buzina é esse piso aqui positivo no VCC e a saída da buzina no coletor SET liga e mantém RESET desliga e mantém então primeira simulação concluída e funcionando RECO RECO